O programa de recuperação de créditos tributários, o Refis 2023, termina na próxima sexta-feira. O programa garante até 95% de descontos em juros e multas de dívidas de impostos como IPVA, ICMS e TCMD e taxas de licenciamento do DETRAN. É maior a quantidade também, porque IPVA todo mundo tem um veículo ou uma moto, então nós temos uma quantidade muito grande de renavança e tem muitos veículos que estão em atraso, nós temos muitos veículos que aí é a oportunidade de regularizar. Lembrando que IPVA, 2023, quem está atrasado não entra na anistia, é só de 2022 para trás. Os descontos para o pagamento à vista são maiores. São incluídos débitos inscritos ou não na dívida ativa do Estado e até débitos negociados antes do programa. Se eu estou com o inventário parado, porque eu tenho um imposto do ITCMD muito elevado, então eu tenho a oportunidade agora de usar anistia e reduzir a multa. A negociação pode ser feita de forma parcelada, o ICMS em três vezes, o IPVA e o ITCMD em até 12 parcelas. O ICMS é para as empresas, também qualquer débito, inclusive inscrito em dívida ativa, havendo essa irregularidade da empresa, a empresa fica irregular e tem problemas no trânsito e mercadorias. Então ela pode e deve aproveitar a anistia para regularizar.